E hoje, 10 animais do Zoológico de Arasatuba que estavam em jaulas inadequadas foram transferidos para um novo espaço. A medida faz parte das ações exigidas no processo da Secretaria Estadual de Meio Ambiente. Um espaço maior, com mais equipamentos para fazer os bichinhos se movimentarem. A transferência dos 10 macacos pregos para a jaula nova faz parte das exigências da Secretaria Estadual de Meio Ambiente que foram impostas ao Zoológico de Arasatuba em setembro do ano passado. Além de serem pequenos, os locais antigos onde os animais ficavam ofereciam vários riscos e devem ser demolidos. O antigo recinto era pequeno, o novo recinto é o dobro. Então, aliado ao enriquecimento que nós fizemos, isso vai fazer com que eles estejam ocupados a todo momento, proporcionando menor estresse e melhorando a qualidade de vida desses animais em cativeiro. As obras de ambientação estão 70% adiantadas. Com o cumprimento delas, o Zoológico deve passar por novas vistorias para apleitear duas licenças importantes para manter o local que hoje abriga 264 animais. O nosso zoológico está com excesso de duas espécies de animais. Os queixadas e os jabotis estão em números excessivos. E sem essas licenças de manejo e a licença de operação e funcionamento, nós não podemos intercambiar esses animais. Nós vamos conseguir isso e nós imaginamos aí a partir do final do mês que vem, nós teremos essa boa notícia da população e da região de Arasatuba. Obrigado.